Após o acidente que levou a óbito uma criança de dois anos no bairro Jardim das Rosas, em Itu, os perueiros da cidade resolveram homenagear a criança com uma carreata. Olá, nós do Transportes Escolares estamos aqui consternados com o acontecido. Queremos deixar aqui os nossos pêsames à família do pequeno Luan e também a nossa amiga condutora, que está todo mundo sofrendo com isso. Muito sofrendo, muito triste. Foi uma fatalidade, acima de tudo uma fatalidade. Não estamos aqui para julgar ninguém, apesar de muita gente julgar, a gente no Facebook. Mas todo mundo aqui trata as crianças como se fossem nossos filhos. As vãs saíram do bairro Itu Novo Centro e se direcionaram ao velório municipal da cidade. Eles chegaram enfileirados para se despedirem. A gente participou, fez essa homenagem ao pequeno Luan e à mãe. E também para dar um apoio à nossa colega, porque a gente sabe como é o trabalho da gente. A gente cuida dos pequenos como se fossem nossos. Então o sentimento é de luto mesmo, de perca. O pesar e a tristeza são tão grandes que é impossível não perceber em cada rosto a dor e a lamentação que cada um leva consigo após darem seu último adeus. É para todos nós, é muito triste, né? Muitos condutores estiveram presentes e comentaram sobre a fatalidade envolvendo a categoria. Sim, que os pais todos entendam que foi uma fatalidade, né? Foi uma coisa que eu tenho certeza que a tia, ela tem o amor pelas crianças, os cuidados que a gente tem diário são redobrados. Mas foi realmente uma fatalidade. Não é bem assim. Somos profissionais, tratamos as crianças como nossas filhas, mas foi uma fatalidade. Como aconteceu na van, poderia ser na frente da escola, poderia ser na escola, né? A dor muito grande. É uma perda como se fossem nossos filhos. Como se a gente tivesse perdido um filho. E como que foi essa carreata? O que que tanto vocês passaram? Nós nos reunimos, né? Só para vir dar solidariedade para a mãe, né?